E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Nathalie. E vamos falar justamente da Catalunha. Ela é uma das 17 regiões autônomas da Espanha. Mas tem gente que quer ser muito mais do que isso. Querem virar um país independente. Barcelona viveu hoje um dia glorioso para os separatistas. Duas avenidas que formam a letra V receberam centenas de milhares de manifestantes que marcharam na direção de uma praça central. Hoje é o dia nacional da Catalunha. Os catalães comemoram os 300 anos do fim do cerco a Barcelona que definiu a longa guerra pela sucessão do trono da Espanha. O espanhol Felipe V derrotou o príncipe austríaco. Existe hoje um nacionalismo catalão muito forte. Embora todos saibam falar o castelhano, é em catalão que as pessoas conversam nas ruas e os jornais, os sites da internet e as emissoras de rádio e televisão são quase todos em idioma catalão. A Catalunha tem 7,5 milhões de habitantes, menos de um quinto da população espanhola. Mas apesar da crise, é uma região muito rica, com um belo parque industrial e tem uma renda per capita igual a dos ingleses. O presidente do governo regional, que é uma espécie de governador, é um republicano que se opõe à monarquia chefiada em Madrid pelo rei Felipe VI. Os separatistas querem que o referendo seja convocado para o dia 9 de novembro. Eles podem se beneficiar da independência da Escócia, caso seja essa a decisão dos escoceses na semana que vem. Mas eu acho tudo isso meio esquisito. A unidade espanhola é uma das mais antigas da Europa. Ela nasceu no final do século XV, com a união das coroas de Aragão e de Castela. E vejam também que curioso, os catalões não participaram da luta armada contra a ditadura do caldílio Francisco Franco, que morreu há 40 anos. Quem resistiu à ditadura foi o País Basco. É claro que qualquer nacionalismo é respeitável, mas o governo central de Madrid não quer saber de referendo ou de independência da Catalunha. E tudo deve ficar por isso mesmo. É assim que o mundo gira. Boa noite.